Uma forte chuva agora à tarde causou alagamentos em alguns pontos de Rio Preto. Um homem foi arrastado pela correnteza e cerca de 30 passageiros que estavam em um ônibus ficaram ilhados. As imagens feitas por um cinegrafista amador através de um aparelho celular mostram um motociclista se arriscando e tentando passar pela forte correnteza em uma avenida de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O homem perde o controle da moto, cai e é arrastado, indo parar debaixo do ônibus. O motociclista desmaiou e foi resgatado por guardas municipais. Depois de se recuperar, mas ainda muito assustado, Luiz Antônio disse que arriscou a vida dele porque estava atrasado para ir ao trabalho. Eu não sei nem como eu sobrevivi, eu acho que foi o policial e uma pessoa que me puxou. Está bastante assustado. Estou. Achei que isso não aconteceria comigo. Eu e meu parceiro fizemos um cordão, ele segurou no meu braço, ele apoiou numa placa, eu estiquei a mão e puxei o Luiz debaixo do ônibus, que já estava coberto com a água, só consegui pegar o braço dele. Logo depois, o motociclista foi levado ao hospital para realizar exames. Com a força da água, esse ônibus bateu em uma placa de sinalização e cerca de 30 passageiros ficaram ilhados. Fui desviar de uma moto que estava enroscada na enchente e o ônibus rodou na água, na enchente. Foi muito rápido. Não deu tempo de fazer nada. Há quanto tempo já vocês estão aí presos? Uns 20 minutos. Ficamos um pouco assustados, mas já passou. Não tinha o que fazer, né? Só esperar a chuva. Depois de quase uma hora de chuva, o volume da água finalmente baixou, mas como o ônibus ficou atravessado no meio da avenida, muitos motoristas se arriscaram e passaram por cima da calçada, o que poderia ter provocado ainda outros acidentes. Com a ajuda de motoristas, o ônibus foi retirado da avenida liberando o trânsito e os passageiros foram transferidos para outro coletivo.